Salve, rapaziadinha! Começando mais um vídeo aí pra TV Alve Verde. Antes de dar início ao vídeo, deixa seu like, ativa o sino e inscreve no canal, que é muito importante pra ajudar o nosso canal aí a recuperar nosso engajamento, a atingir a maioria dos palmeirenses. Vamos falar primeiro da notícia ruim pro torcedor palmeirense. A gente também vai mostrar depois o vídeo do CNM, mas primeiro vamos falar dessa notícia ruim que a gente já tem falado já faz um tempo, que são shows no Allianz Parque que vão tirar vários, quatro jogos, pelo menos até agora, quatro jogos do retorno do Campeonato Brasileiro. Aqui eu tô no site nosso palestra, onde eles falam aqui quais os jogos que o Palmeiras não vai poder mandar em seu estádio. Olha só, agora o Palmeiras aqui, eu vou grifar aqui pra gente ver. Atlético Paranaense, Internacional e América. Esses quatro jogos já é praticamente certo que o Palmeiras não vai mandar no Allianz Parque, né? E ainda tem outros jogos que o Palmeiras vai ter que usar e o estádio com o público reduzido, né? Porque terão shows perto do jogo, então tem todo aquele aparato pra fazer, né? Tem que montar as coisas. Então, outros jogos o Palmeiras não vai poder contar com a sua capacidade máxima. E também falar desse vídeo onde o CNM fala de arbitragem, né? Onde ele falou sobre a treta de Abel e Caleri, né? Vamos ver o que ele falou dessa situação do Caleri e do Abel. Uma situação inusitada, e pode deixar rodar, Juliano, né? O Rafael Klaus tentou, porque o Rafael Klaus tem muita experiência, né? É um árbitro com nome, digamos assim. Então, ele tentou administrar uma situação que, pra regra do jogo, ela não seria administrável com cartão amarelo. A verdade é que a maneira como foi a relação, essa ação entre o Abel e o jogador Caleri, né? Foi uma ação muito forte. Foi uma ação de indisciplina muito forte. Isso é uma ação de cartão vermelho, tá? Isso por si só é uma ação de cartão vermelho, tá? O cuidado que a gente tem que ter, por exemplo, né? É, por exemplo, o jogador. O jogador, né? Por sorte, aqui, o jogador do São Paulo, o Caleri, ele não foi pro confronto. Porque você imagina o que poderia ter acontecido se um empurra o outro, né? Porque, no final das contas, se, eventualmente, se expulsam os dois do campo, quem seria o mais prejudicado, por exemplo? Quem tem um jogador ou quem tem expulso técnico? Porque, no jogo, no final das contas, um time ia ficar com um jogador a menos. E o outro, não. Por isso que a regra também, Ayana, ela é mais rigorosa nesse aspecto disciplinar com os técnicos. E por isso que essa ação, que muitas vezes é uma ação, quando os jogadores se encaram assim, é uma ação de cartão amarelo pro jogador, pro técnico, não. Pro técnico, isso é uma ação de cartão vermelho. Por isso que, na nossa visão, o cartão correto aqui seria o cartão vermelho pro técnico Abel. E que, em decorrência disso também, se a gente olhar o minuto 25 do segundo tempo, ele também seguiu protestando o que poderia ser uma reincidência. Então, assim, assim, eu volto a repetir, eu volto a repetir. Essa mensagem, ela não foi positiva pro mundo do futebol. Ele falou aí, então, que o Abel deveria ter sido expulso e o Caleri tomar o cartão amarelo só. Sendo que o Caleri também, ele veio pra cima do Abel. Se você reparar na imagem da treta, o Caleri que vem pra cima do Abel, né? O Abel tá ali, foi de fronte também, foi de encontro. Mas o Caleri também vem pra cima dele. Bom, eu deixo pra vocês comentarem aí o que vocês acham do Palmeiras perder os mandos de campo. Perdeu o mando não, né? De não ter o Allianz Parque em alguns jogos importantes pro Campeonato Brasileiro. E também sobre o CNM, mais uma vez aí, né? Ainda nem comentou aquele lance do enforcamento que, na minha opinião, era pra expulsão. Deixa aí o seu comentário, fala o que você achou. Deixa o seu like, ativa o sino. Valeu, grande abraço pra todo mundo.